Fala, fala, galerinha! O que é isso? Eu sou Alva. Eu sou Norberto, esse é o Mais Elefante Literário, e hoje a gente veio aqui recomendar um pro outro livros que a gente já devia ter lido, ó. Há muito tempo. Pra quem não sabe, diante de tantas comemorações que a gente tem de dia do amigo, dia da amizade... Dia da borracha, eu creio que a gente tem dia de tudo. Enfim, hoje é dia do amigo, acho que é o dia internacional. O negócio é assim, não sei se é nacional ou se é internacional. Mas é o dia de festejar alguma coisa. Então a gente já fez alguns vídeos especiais nos anos anteriores, e hoje a gente decidiu ser amigos aqui e recomendar entre nós mesmos. Porque amigo é pra essas coisas também, né? E o primeiro livro que eu vou recomendar, que Nob, inclusive ele tem, porque esse livro é dele, inclusive eu vendia ele, é Jogador Número 1, gente. Tudo bom estar aqui, né? Esse livro, ele é... Enfim, ele é metado ali nos anos 80, tem muita referência nos anos 80, gamers e tal, mas ele é uma distopia, na verdade. E aí, o mundo tá acabado, não sei o que, não sei o que. Existe meio que um mundo paralelo, tipo, muitas pessoas têm suas vidas online. E aí elas fazem coisas, ganham dinheiro, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Só que no offline é uma bosta, o mundo tá acabado. Ah, tipo a utopia dos games, a pessoa vive no mundo. É, exatamente. Inclusive já tem filme. Ah! E tu falando, eu falei, eu já conheço essas histórias em algum lugar, já vi em algum lugar. Tem filme, minha gente, tem filme. Eu acho que ele tinha que ler justamente pra ver o filme também, porque inclusive eu não vi. Ah, eu vi o filme já, eu vi o filme faz tempo. Ah, boy, pelo amor de Deus. Então, você lembra que saiu, mas certeza que ele vai ser melhor. Então, leia, leia. É, é muito bom esse livro, sério. Leia. Menino, tem umas coisas. Mas acredita que você já viu? Já. Tá. Me fez de besta esse tempo todo. Mas é o livro que eu quero ler mesmo. Ah, eu vou ler. Leia, é muito bom, é ó. Eu vou ler. Aí começa agora. Dá pra você esse jeito, ele vai ir. Primeiro livro que eu vou recomendar, não é porque eu amo o autor, mas é porque vocês vão entender. Assim, faz muito sentido. É Barra Perde Sua Fala de Sangue, de Daniel Galera, que Carol disse que vai ler esse livro há muitos anos. Em minha defesa, eu já li 7% dele. E não deu, não deu oportunidade. Mas tá bom, eu vou lhe dizer uma coisa. Dá. Só pra relembrar. Nesse livro aqui, a gente tem a história do protagonista, que a gente não sabe quem é. Tipo, de nome, não tem nome. Aí o pai dele chama, ei, meu filho vem aqui em casa um dia. Pega essa cachorra pra você cuidar. Porque eu vou morrer, senão eu vou ter que matar a cachorra. Aí, enfim, o pai dele acaba morrendo e ele fica com a cachorra. E ele, enfim, as pessoas dele, fica descobrindo, não, descobre que o avô dele desapareceu. E ele morava numa cidade litorânea lá, meio misteriosa, apagada, garopaba. Daí ele vai pra essa cidade, atrás da história do avô. Tipo assim, ah, conheci a história da família. Só que aí, ele tem uma condição chamada prósopagnosia, também. Que nem no livro dele, Jantando dos Pedaços, de Jennifer Newman. E ele começa a estabelecer contato com as pessoas, só que ele não, enfim, não consegue manter a ligação com as pessoas. E essa ligação ele acaba mantendo mais, tipo assim, com os animais, com as plantas, com ele mesmo. É tipo, ele meio que se prende na cabeça dele e fica nessa, tá ligado? Enfim, no mundinho dele, tá tentando estabelecer contato com as pessoas, mas sem conseguir. E ao mesmo tempo que ele busca vistas sobre o avô dele, que desapareceu, é um livro muito legal. Que vai tratar, entre outras coisas, basicamente, tipo assim, do interior do ser humano. Enquanto a gente descobre coisas sobre o protagonista. Até porque é um romance de formação, né? É um livro que eu amo muito. E que ela já lida há muito tempo. Eu escuto na Fonda esse livro há três anos, no mínimo, né? Já comecei, já comecei. Só que eu acho que é outro livro que você tem que estar na vibe, obrigatoriamente. É, mas é, você pegar forçado eu acho que não rola. Gente, os períodos são muito longos, é uma coisa muito arrastada. Então você tem que estar ali com a cabeça naquilo, senão não rola. É, esse parágrafo aqui, por exemplo, começa aqui, ó. Vem, 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 vem. Gente, sério. É muito, muito, tudo vai ser muito longos. Mas vai, uma hora vai sair. Vai, vai. Não, espera que vá, porque eu tô aqui só. Eu tenho, ele é bom que eu comecei a ler no Kindle e tal, mas... Ah, mas é muito melhor ler por físico, pega. Próximo livro que eu vou indicar nobre, também em minha defesa, eu não terminei. Porém... Tá, tá, mas eu vou começar não. Não, gente, mas ele é bom. Eu só não terminei porque eu sou, enfim, nem futuro. Mas é, eu te darei o sol e eu tenho certeza absoluta que tem muitos inscritos que apoiam essa ideia também. Na hora de eu terminar, ele não vai ler. As vezes, né? Eu li, acho que uns 40% dele, por enquanto, também, em e-book. E é muito, uma narrativa muito, muito, muito leve. Fala sobre vários assuntos. Olha, tu parou em dois pontos, foi porque tu marcou duas páginas. Eu vou te livrar, eu vou te livrar, eu que li em dois pontos. Eu tô lá em e-book. Quando vem daqui a duas semanas, eu tô aqui gravando um vídeo recomendando que a Carol leia. É, totalmente. Mas eu lembro que tem, eu não lembro muito a história, mas eu lembro que tem dois irmãos gêmeos, um casal de gêmeos. E eles são bem diferentes, tem uma história aí de uma escola de arte, não sei o que, e não é mais artista, não sei o que. É bacana. É assim, eles devem ter uns 13 anos, eu acho, então... Não, mentira. Começam eles mais novinhos e conto depois também. E vai lá. Enfim, tá. Então fica aqui a ressalva. Eu termino e nome começa. E termina também. Eu faço assim, ó. Toda vez que eu pego o olho, a fonte é boa, o espaçamento. A gente tem outra recomendação. É um livro aqui que eu não tenho condições de ficar ou não ter lido ainda. Porque é do mesmo autor daquele livro, o Castelo de Pipas, de Caleb Rossini, que é o livro A Cidade do Sol. A Cidade do Sol. Gente, eu tenho esse livro há pelo menos 25 anos. Pois é, é muito antigo. Foi na época que eu li, mais ou menos. 5 anos atrás, mais ou menos. A gente vai conhecer, na verdade, a história de Mariam. Eu acho que é esse nome, desculpa se eu estiver falando errado. Mariam e Laila. Tipo, Mariam é tipo uma professora, 30 e poucos anos, sei lá. E Laila é uma menina, tipo 14 anos. Acontece que Mariam, ela se vê... Ela é casada e tal, aí se vê... Não se lembra o que acontece, desculpa, que eu falava recomendando quando eu tô na história toda errada. Se o marido dela morre, se ele vai pra guerra, alguma coisa assim. Só que ela se vê sozinha, tendo que fugir do lugar que ela tá, junto e ela acaba encontrando pra ser a menina. Então elas vão juntas, tipo assim, passar por muitas coisas, muitos obstáculos. Ah, e Laila, vale dizer, ela é completamente mente aberta. Porque ela mora naquele... Como é o nome daquele? Não sei em qual país que se passa. Mas no Oriente Médio, as coisas lá são muito fechadas, né? Pras mulheres. E ela desde criança chega, tipo, muito pra frente. Acho que acabou, né? Coisa assim. Acho que acabou. Eu também tô ajudando aqui. Mas é muito pra frente, enfim. Não quer fazer as coisas, quer ser super independente. Já botando pra frente, pras sociedades, essas ideias das mulheres livres, fortes, empoderadas e tudo mais. E acaba que elas juntas vão construir essa história. Vão passar por muita coisa. Vão criar uma relação de amizade muito linda. É um livro super emocionante. Meu Deus, a pessoa morre de chorar. Eu quero, então. Eu quero? Bom, vou ler. Toda gente vai ler agora. Hum, eu tô lendo. Só a nota. Última recomendação que eu tenho pra 9 se chama O Menino de Ouro. Esse livro é muito bom. Tipo, muito bom mesmo. Eu acho que eu já falei sobre ele em alguns vídeos aqui no canal. Todo mundo recomenda, ele sabe disso. E eu só? Ó, tem... A gente tem amigos em comum que eu já recomendei. Eles já leram. Eles estão, tipo, sem entender porque não leu ainda. Mas vai contar a história do nosso protagonista. Ele tem um segredo. Em alguns vídeos no YouTube você vai encontrar que segredo é esse, mas eu particularmente não gosto de falar sobre o que é. Eu já sei qual é o segredo. Aqueles eu já sei, mas tudo bem. Tá, tudo bem. Mas, eu acho que faz parte da experiência você descobrir qual é o segredo ao longo da história. Tipo, não é uma coisa que vai demorar pra ser dita, não. Ele vai dizer logo no iniciozinho. Mas tudo bem. Vale sempre se alertar sobre esse livro que no início do livro tem cena muito forte que tinha que ter aviso sim. É, tipo, muito pesado mesmo. Assim, é pra pessoa ir com consciência. Tipo, todo mundo que eu indico esse livro termina de ler a cena e vem falar comigo. Ei, pô, caramba, que negócio pesado da bexiga. Tô dizendo. É pesado em real. É pesado em real. É muito, muito pesado. É uma cena, é tipo, na página 29, ou é 25, uma coisa assim. É tipo, no inicio do livro. Então, já deixo aqui essa dica. E valei. Porque é muito bom, né? É muito, muito, muito massa. E esse segredo dele, inclusive, é uma coisa que é pouco retratada na literatura, de uma maneira geral. Que é porque a galera tá... Tá meio voando pra inicioção. Última recomendação que eu farei pra Carol é toda luz que nós podemos ver. Esse dedo que não é pequeno, mas também não é grande. Aqui... Não, grande ele é. É, ele é grande. Não é pequeno só. Mas os capítulos dele são muito curtos. Isso vale a leitura. É, eu tava vendo... Sabe aquelas lembranças do Facebook? Ah. Eu tava vendo que eu ganhei de presente pelas amigas. Esse livro. Há muitos anos. Há pelo menos uns três anos. Há três anos. Ixi. Não, foi há três anos. Exatamente. Há três anos. Exatamente. Eu nunca li. E era um livro que eu queria muito ler na época. Tipo, meu Deus, esse livro é maravilhoso. Pois é. Na época também. Eu comprei. Eu demorei a ler. Mas eu acho que eu li no último carnaval. Foi no penúltimo. Não sei. Enfim. É um livro que tem uma carga dramática grande. É um livro que não é simples. A gente vai ter duas histórias que se cruzam, mas que elas não ocorrem em paralelo. Elas acontecem em tempos diferentes. A gente vai ter a história de Werner. É um alemão. Ele cresce com a irmã mais nova. Ele gosta muito de tecnologias. E, tipo assim, começa a mexer nos rádios de casa. E ele acaba, tipo, consertando os rádios pras pessoas. E ele é recrutado pra a campanha de Hitler. Pra trabalhar com o nazismo e tudo mais. Consertando os rádios. E, depois, mais pra frente. Tentando descobrir de onde vem as localizações de rádios clandestinos e tudo mais. Do outro lado, a gente vai ter a menina. Eu esqueci o nome. Eu vou dizer agora qual é. Maria Laura. Acho que eu falei isso. A mesma coisa. Maria Laura no outro vídeo. Eu falei sobre ele. Maria Laura, ela pensa de... Tipo, quando ela tem seis anos. Tem um acidente lá. Ela fica cega. E, assim que ela fica cega, o pai dela constrói uma maquete de Paris pra ela. É. Tipo, uma maquete perfeita. Com todos os detalhes. Tipo, um quarto imenso. Uma... Enfim, a cidade completa. E vai chegar um momento que a França, ela vai ser bombardeada. Paris, particularmente, vai ser bombardeada. Por causa da guerra. Ela vai precisar fugir com o pai pra casa do avô que mora em outra cidade. Uma cidade do interior. E acaba que a vida dela, no final dos contos, vai se cruzar com a vida de Verne. Apesar deles não estarem próximos no começo. E faz, tipo, todo o sentido quando chega no final. Ele, tipo, assim... A parte mais dramática dela, ele não acontece no final. Ele é daqueles que vai antecipando o que é que vai acontecer. Tipo, isso vai acontecendo em determinado momento. Mas, quando você liga todos os pontos e faz a conexão dos tempos, e, tipo, fica perfeito. Eu cheguei a me arrepiar agora. É óbvio. É um livro muito bom. É um livro muito bom. Muito bom. Muito dramático, assim. Você vai amar. Eu confesso... Eu já tenho um livro. Não, mais um. Ok. Eu confesso que o que me dá medo desse livro é realmente o tamanho. E também eu acho que é pra você tentar na vibe. Porque, geralmente, quando tem essas coisas de guerra e tal, uma coisa mais assim... É meio tenso, assim, umas partes. Aí eu vou ler. Eu vou. Bata aqui, então. Top! A gente quer saber agora de vocês. Não, porque a gente é amigo. Todo mundo aqui é amigo, gente. Todo mundo. Vocês também. Então, tem que dizer... Tem que dizer... Não, ninguém tem que nada. Mas, se quiser dizer... Assim, vem cá. Tipo assim, não acredito que vocês ainda não leram esse livro. Tra! Joga pra gente aqui nos comentários pra gente saber. Todo mundo. Ao mesmo tempo... Ao mesmo tempo não. Tipo, antes ou depois, um pouquinho disso. Mas, não esquece. Ir aqui no box de descrição e comprar os livros que vocês quiserem. Pelo link que a gente deixar, tá bom? Não esquece também de deixar, ó... Seu like, se inscrever no canal. Ficar ligado em tudo que acontece aqui. Sim. E valeu! E valeu! O que é? Eu mandei não. Foi. Eu mandei só a foto. Mas eu joguei no stories e ele automaticamente com o Neto. Com o Neto. Ah, bora crer fazer isso, né? Nunca pensei que isso podia ser feito. Acho ele fofo. Ai meu Deus, ele mandou pra uma família. Sem querer.